Você já escolheu a sua profissão? O que você vai fazer daqui pra frente? Pra qual curso você vai fazer o seu vestibular? Já determinou o que você quer no futuro? É difícil, né? Pois essa questão da escolha profissional é uma questão extremamente preocupante, muito desafiadora na nossa sociedade, e ela será o tema da redação do nosso vídeo de hoje. Eu vou te ensinar hoje tudo o que você poderia colocar em uma redação em que a gente fosse discutir diretamente sobre a questão da escolha profissional. Bora lá, meus queridos? Fala, pessoal! Bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com Papai. E hoje, pra que você possa escrever e aprenda a fazer um texto sobre o seguinte tema, os desafios da escolha profissional no Brasil. Esse é o nosso tema de hoje, anote aí, e vamos trabalhar com algumas questões importantes relacionadas a ele. Em primeiro lugar, como tese nessa discussão, você pode deixar claro que a questão da escolha profissional é realmente um grande desafio, que ela é realmente um grande problema para a maioria dos indivíduos, visto que muitos não têm a orientação adequada. Em relação à argumentação, você pode colocar um primeiro argumento falando sobre as dificuldades de se implantar o projeto de vida nas escolas. Não sei se você sabe, mas projeto de vida virou agora uma disciplina específica para os alunos que estão no ensino édito. E muitos alunos não conseguem ter aulas de qualidade sobre projeto de vida. Principalmente indivíduos que estão em escolas públicas, indivíduos que estão em escolas que oferecem pouco apoio aos alunos. E aí o projeto de vida, como disciplina, ele tem o objetivo de tentar fazer algo parecido com o que chamávamos anteriormente de orientação vocacional. Projeto de vida, ele faz com que o aluno consiga perceber o que ele realmente quer, quais são as principais habilidades que ele tem para o futuro, como que ele poderia se organizar em relação a essas habilidades. Só que nós temos um grande desafio, porque nem todo mundo consegue ter uma boa aula de projeto de vida. E aí, logicamente, muitos alunos acabam se perdendo ao longo do processo. Além disso, você pode colocar também na sua argumentação a questão da interferência familiar. Eu tenho certeza que muitos de vocês já repararam o quanto a família pode influenciar nessa questão da escolha profissional. É muito comum que a família solicite, que ela sugira para que a pessoa escolha profissões que vão oferecer, teoricamente, um maior pagamento. Nós temos muito incentivo, por exemplo, ao estudo da medicina, temos muito incentivo, por exemplo, ao direito, às engenharias, mas muitas vezes as outras profissões acabam não sendo muito incentivadas. Tudo isso devido a uma visão extremamente preconceituosa que nós temos em relação a diversas profissões. E a família tem um papel muito importante nesse processo de ajudar a perceber, de fato, qual seria a profissão adequada para o indivíduo. Além disso, você pode colocar na sua argumentação também a questão da desigualdade entre as escolas públicas e privadas, o que é extremamente preocupante, extremamente desafiador. O que eu quero dizer quando eu falo dessa discrepância? Muitas vezes, o aluno de escolas particulares, ele consegue, de fato, escolher qual caminho ele gostaria de seguir. Digamos que ele tem mais opções de escolha, de fato. O aluno de escola pública, muitas vezes, não vai conseguir ter acesso ao ensino que ele gostaria. Às vezes, no projeto de vida, ele pode determinar que ele gostaria de se aprofundar, por exemplo, na área da saúde, só que a escola não oferece, por exemplo, esse tipo de formação. O aluno de escola pública, por exemplo, ele pode perceber pelo projeto de vida que ele gostaria de se aprofundar na área de exatas, mas, muitas vezes, as escolas públicas não estão conseguindo oferecer essa formação completa, pensando no novo ensino médio. Estamos passando por um novo ensino médio, que o aluno pode escolher um determinado itinerário formativo. E, muitas vezes, esses itinerários formativos não são bem organizados ou não são oferecidos em algumas das escolas públicas, o que, lógico, é extremamente desafiador e reforça a nossa discrepância entre instituições públicas e instituições privadas. Você pode trazer para esse tema como repertório sociocultural o Confúcio. O Confúcio tem uma frase que é espetacular, que diz o seguinte, Trabalhe com o que ama e não precisará de trabalhar nunca mais na sua vida. Tudo bem, é uma frase um pouco romântica. Sim, é uma frase romântica, é uma ideia muito romântica, mas é uma ideia muito interessante. A partir do momento que a gente consegue descobrir nossas reais afinidades, nossos reais interesses, a gente consegue, de fato, ter a possibilidade de trabalhar de uma maneira mais leve, mais tranquila. Claro, eu continuo achando, gente, que trabalho é trabalho de qualquer forma, que você sempre sabe que você está trabalhando, mas que há, sim, uma grande leveza quando você faz aquilo que você gosta. Há mais tranquilidade quando a gente faz aquilo que a gente gosta. Por exemplo, estou gravando esse vídeo hoje para vocês no domingo. Estou fazendo isso super feliz, tranquilo, sossegado, sem estresse. Por quê? Porque eu faço literalmente o que eu gosto. E se fosse uma coisa que eu não gosto, não gosto de gravar vídeos para o YouTube, nossa, que sacrifício seria, né? Como eu gosto, como eu fico muito feliz com isso, para mim acaba não sendo tão doloroso. Essa é a ideia, basicamente, do Confúcio. Você pode colocar também como repertório sociocultural uma obra espetacular do Machado de Assis, que é o Dom Casmurro. É, meu povo, em Dom Casmurro, nós temos o Bentinho. O Bentinho que a família resolve mandá-lo para o seminário por uma promessa feita pela mãe. Ele resolve, a família, na verdade, resolve que ele deveria ser padre. A mãe dele fez uma promessa que o filho homem seria padre, algo muito comum antigamente, e fala, olha, vou mandar o Bentinho para o seminário. Você pode usar esse gancho para falar um pouco sobre essa interferência familiar em relação à profissão, em relação ao projeto de vida, e o quão problemático pode ser esse processo. Você pode partir, meus amigos, de Dom Casmurro. Olha que referência interessante, que referência legal. Além disso, você pode trazer também como repertório sociocultural o nosso artigo 205 da Constituição. O artigo 205 fala diretamente sobre a questão da educação. E ele fala que a educação no Brasil deve oferecer para o estudante o acesso à cidadania, a formação para o mercado de trabalho, e a plena formação do indivíduo. Ora, formação para o mercado de trabalho, até que ponto a gente consegue ter realmente essa formação na escola? Visto que, muitas vezes, a escolha profissional não é levada tanto em consideração. Não há uma escolha profissional feita com qualidade em muitas instituições de ensino. A gente pode pensar um pouco sobre esse processo e até mesmo contestar essa questão, que nem sempre acontece da maneira certa, nem sempre o aluno tem o apoio para optar por uma determinada profissão, o que é altamente desafiador e não ajuda nessa questão da preparação para o mercado de trabalho. Você pode colocar também como repertório sociocultural um documentário muito bacana que chama Nunca Me Sonharam. O Nunca Me Sonharam é um documentário espetacular que discute sobre essas desigualdades relacionadas à educação, problematiza essas desigualdades relacionadas à educação, pensando principalmente em alunos que estão nas escolas públicas e instituições interioranas. É um excelente documentário que também pode aparecer para você nesse tema, nessa discussão, quando você for falar, por exemplo, sobre a desigualdade educacional. E se nós temos vários problemas, se nós temos vários desafios, nós precisamos das nossas magnânimas propostas de intervenção. Então, vamos lá. O que a gente pode trazer como proposta? Em primeiro lugar, você pode falar sobre a necessidade de ter uma contratação de mais profissionais qualificados que trabalhem com projeto de vida nas escolas. Para isso, a gente pode colocar, por exemplo, o Ministério da Educação fazendo essa contratação, não sei, por meio de concursos públicos, por exemplo, para que a gente consiga ter profissionais de qualidade auxiliando nessa escolha profissional. Além disso, nós podemos falar também, usando o Ministério da Educação como agente, sobre a importância da melhoria do ensino nas escolas públicas brasileiras, sobre a importância de aumentar o investimento nas escolas públicas, fundamentalmente no ensino médio, para que as instituições possam ter mais qualidade, mais competência para oferecer, de fato, a escolha e auxiliar na escolha profissional dos alunos, que tenhamos itinerários formativos nas mais diversas áreas, o que seria extremamente positivo. Por último, podemos colocar também, como proposta de intervenção, que tenhamos palestras e discussões a respeito da escolha familiar acontecendo nas próprias instituições de ensino e que essas palestras, esses eventos, possam ser oferecidos não só aos alunos, mas também aos pais, o que ficaria a cargo do Ministério da Educação. Se nós temos uma grande interferência, uma influência negativa por parte das famílias, seria extremamente necessário que tivéssemos também essa proximidade dos familiares em relação à escolha profissional, em relação ao projeto de vida. Tudo tranquilo, meus queridos? Conseguem fazer agora aquela redação espetacular e sensacional? Então, beleza, mete bronca, faz aquele textinho lindo, depois me chama lá no Instagram, arroba aprendicompapai. Se você quiser sugerir algum tema, mande para nós aqui nos comentários, clique no sininho para notificações e inscreva-se no canal. Valeu, meus queridos? Grande abraço, até a próxima. Ei, tchau, tchau!